Niii, mamá Toca, toca, toca Toca, toca Fota a guitarra, foto Tá solando, mano Sola, sola, sola Levanta o celular, bicho Eita Tá solando, ó Tá solando, mano Sola, sola, passa aí, vai Sola aí, sola aí, sola aí Aê Dá tchau, manda tchau agora Ó, sol, gente Fala, beijo Manda beijo Manda beijo Fala, tchau